E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BiaProGamerBrasil Como de costume, Harriet falando com vocês E hoje pessoal, eu tô aqui pra explicar como é que vai funcionar essa nova série que eu tô trazendo aí no canal Que é a série Jogando com os inscritos Alguns vão pensar, não Harriet, mas não tem mistério, é só tu jogar e botar o vídeo no YouTube Não galera, calma, fiz todo um planejamento pra série ficar bem legal e vocês querer se matar pra poder ganhar esse jogo de mim Como é que vai funcionar a série pessoal? Todo sábado ou domingo, vai ser uma partida por semana, eu vou jogar com um inscrito Então, toda semana eu vou jogar um jogo com um inscrito Quem vai ser esse inscrito? Eu vou anunciar no Facebook e no Twitter o horário que eu vou estar aceitando desafios Eu vou postar, por exemplo, tá galera? Não é que vai ser sempre nesse horário Eu vou postar lá, a partir das 15 horas o primeiro inscrito que me desafiar vai pro episódio dessa semana Ou então a partir das 18 horas ou a partir das 20 O horário não vai ser fixo, tá? Por isso que eu digo que vocês precisam ficar ligados nas redes sociais do canal Se vocês estiverem online e serem os primeiros a me desafiar, vocês vão aparecer no vídeo Como que vai ser esse jogo? Pessoal, eu não vou estar com o headset conversando com o inscrito Eu vou estar narrando, vai ser como se fosse um jogo do Ultimate Team Eu vou estar jogando pra ganhar Vai ser um jogo valendo as ganha, como a gente costuma dizer E aí vem a parte que é boa pra vocês galera O que que vai rolar nessa série? Digamos lá que eu vou jogar com o primeiro inscrito Como é que vai funcionar? Fizemos a partida O meu inscrito perdeu, ele perdeu o jogo pra mim Ele já ganha 5 mil coins Beleza? Vocês vão jogar O simples fato de vocês serem os selecionados pra jogar final de semana Vocês já ganham 5 mil coins Fizemos a partida, vocês empataram comigo Um empate vale 10 mil coins Vocês ganharam a partida A vitória Aí vocês ganham 20 mil coins Beleza? Então é isso aí galera Por isso que eu precisava explicar Porque não é tão simples assim Ah vou jogar com inscrito Vocês vão aparecer no canal Não, se vocês ganharem de mim Vocês ganham 20 mil coins Com empate 10 E se perder já sai ganhando pelo menos 5k de coins Galera, qual é o único requisito que eu vou colocar? Primeira coisa e pra mim a mais importante Eu vou jogar com aquele inscrito Que tiver a latência verde Vocês sabem o que que é a latência né? Quando a gente tá lá selecionando o adversário Aparece ali a barrinha da conexão Eu sempre deixo Mesmo quando eu tô gravando Ultimate Team Que às vezes vocês podem ver Teve episódio aí pra trás Que eu fiquei bravo Porque eu cuido sempre a latência Eu deixo uns 10 segundos ali A barrinha de latência aparecendo E aí se fica verde durante esse tempo Aí eu vou pra partida Vou fazer isso a mesma coisa com vocês A gente vai esperar Vamos até botar aqui Eu vou esperar 7 segundos Se a barrinha ficar verde Beleza O desafio tá aprovado E aí a gente vai pra partida E aí tá valendo a premiação Como é que eu vou entregar a premiação pra vocês? Pra quem não conhece pessoal O que que é que vocês vão fazer? Tá beleza Vocês foram lá Jogaram comigo Digamos que vocês Empataram a partida Ou seja Vocês tem 10 mil Pra receber do Heritage Vocês vão lá no clube de vocês Vocês peguem um jogador bronze Qualquer Ou comprem um pacotinho De 400 coins Vão vir aqui Vão selecionar um jogador bronze Vamos pegar por exemplo aqui Esse jogador Nem sei quem é Vocês vão vir aqui Vão listar o jogador bronze De vocês no mercado Pelo preço máximo Comprar já De 5 mil E aí vocês Até aconselho vocês galera Dá uma olhadinha no jogador Vai lá no mercado E vê se não tem outro jogador também Vê por 4.900 Ou então Por 4.300 Coloca aqui pra 3 dias Tá pra gente saber Pra mim poder saber Que esse jogador É de vocês Lista o jogador Confere pra ver Se não tem outro jogador Igual Com o mesmo preço Mesma duração De leilão No mercado Pessoal E aí o que vocês vão fazer Ah Vão lá Lista o jogador Eu vou listar esse aqui Ele vai trancar Minha lista de transferências Por 3 dias Eu não sei porque Eu fiz isso Eu podia apenas ter demonstrado Pra vocês Mas vamos lá pessoal Vão lá Eu listei aquele jogador Vocês vão vir aqui Opa Eu tava fazendo trade De bronze aqui ainda Tá Vamos lá Vamos procurar o meu jogador Ele vai tá aqui no final O que que vocês vão fazer Tem o botão de share Né Vocês vão chegar aqui Ó É esse jogador Que eu tenho que mostrar Pro Harold Que eu listei Vocês vão apertar O botão share Vão salvar a captura de tela Deixa eu sair aqui Vamos lá Nos amigos Vou criar uma mensagem E aí vocês vão mandar uma mensagem Pra mim galera Deixa eu até procurar A minha outra conta aqui Vamos lá Vou criar mensagem Vocês vêm em anexo Selecionar captura de tela Todos E tá aqui a captura Vocês vão me mandar A captura de tela Mostrando Qual é o jogador Que vocês estão vendendo Se vocês Perderam a partida Vocês vão listar Um jogador Bronze a 5 mil coins Eu vou comprar ele De vocês É só me mandar a captura Direitinho Como eu falei Confiram pra ver Se não tem outro jogador Igual no mercado Beleza Se vocês empataram a partida Vocês listam Dois jogadores E se vocês ganharam Vocês listem quatro Aí vocês só clicam Em enviar Vão abrir aqui Tá beleza Eu vou abrir Vou olhar Tá é esse jogador Aqui que eu tenho que comprar Aí eu vou ir lá no mercado E vou comprar O jogador de vocês Vou tá gravando Tudo isso aí galera Vou gravar a mensagem Que vocês me mandar Vou gravar a compra do jogador E vai tudo Pra série Então pessoal Vamos estrear a série Já esse final de semana Eu tô gravando esse vídeo Agora são 6 e meia Da tarde Então vamos combinar O seguinte Que o primeiro inscrito Que me desafiar Às 8 horas da noite Desse sábado Dia 20 de junho Vai tá estreando A série Aguardo os desafios Aí pra vocês A PSN tá aparecendo Aí no cantinho esquerdo É Harriet Underline BPG Então Fico no aguardo Pelo desafio De vocês pessoal Esse vídeo Vai ficando por aqui Se você não é inscrito No canal Tá aparecendo um botãozinho Aí do lado esquerdo Para que você possa Se inscrever E acompanhar Os nossos vídeos E quem sabe Aparecer aqui no canal Numa partida E também Me desafiar E talvez ganhar Aí essa grana Ah galera Uma coisa que eu esqueci De avisar Não pode por exemplo Assim ó Jogar com um inscrito Essa semana E na semana que vem Eu jogar de novo Eu vou tá anotando Quem são os inscritos Que eu estou jogando E pra dar chance Pra todo mundo Eu não vou repetir Inscritos Beleza? Então pessoal Fica aqui o meu Muito obrigado E aguardo o desafio De vocês Peace Tchau 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 Tchau